Polícia Científica e Investigação Criminal, sábado semana, mais ou menos, Tukulima Loraic, identifica suspeito Ida, durante, utiliza Timorão Balo e Inglaterra na IDPBG. Suspeito inicial LDS, psiqui captura e aponte com o Moro 3, suco com o Moro, posto administrativo do Malei Sul. Cefi Telemática Psic Silvio da Silva, considera suspeito, comete caso, burla informática, na violação correspondência, nebemac, regula e artigo atosido ao aluno do resenito, código penal Timor-Leste Nian. Tamba suspeito Ida, em manhã ID, Facebook, Pai Bzi, Rodifantu Tamba, em Marcelo. E o indivíduo vale, ou suspeito vale, ataca com o Facebook. Então, a equipa telemática vale a abrigação e indicios do crime. E depois, a equipa telemática, nós, a gente, sempre, suspeita na telemóvel, identifica ID, Facebook, Pai Bzi, nebemac, retang ataca. Então, o resultado da equipa telemática, a todos os id, Pai Bzi, refere, O autor mudou-se a sua filha com o Twitter. Hoje ele vai ter provas como a polícia se identifica. O autor mudou-se a sua filha com a polícia se identifica.